No próximo capítulo da novela Paraíso Tropical, Paula socorre Thaís. Dinorah aguarda ambulância junto com Paula. Cássio elogia o trabalho de Mateus. Bebel se esconde quando Antenor interpela Olavo. Viviane avisa Olavo que está no hotel. Belisario interrompe a conversa entre Antenor e Olavo. Olavo leva Bebel embora, quando eles entram na sala. Marion impede que Viviane veja Olavo com Bebel. Olavo humilha Bebel. Paula descobre que Dinorah conhece Isidoro. País é levada para o hospital. Antenor concorda em voltar a depositar a mesada do pai, desde que ele não o procure mais. Sibeli diz a Vidal, que reatou com um antigo relacionamento. Fred diz a Camila, que não aceitou o vinho, para que Nelly pudesse devolvê-lo. Os dois se beijam. Jader obriga Bebel a trabalhar no calçadão. Olavo conta para mãe que Ana Luísa, Mesmo se separando de Antenor, continuará riquíssima. Lucas se revolta, porque sabe que Antenor trai Ana Luísa. Cláudio entrega o endereço de Lucas para Marion. Marion jura que vai separar Antenor e Ana Luísa. Olavo consola Bebel, e a leva para sua casa. Cássio chega ao hospital e fica confuso ao ver Paula. Lula, não é? Tchau, tchau. Lula. Legenda Adriana Zanotto